A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É um avião? Isabela, há 16 mesas, um beijo. Não deixe comigo. Tenho pena de ver que a Cristiana é uma pessoa que luta pouco por aquilo que ela quer, que eu também não sei muito bem o que é. E é esse teu registro e eu quero que tu percebas que para ti te favorece, mas para todos nós nos prejudica. Este é o meu hashtag. Hashtag escreve-se com H-A-S-T-A-Q. Um poste é... Um poste, é mesmo, mas é a português. Um poste. Ok. Está a gravar? Não. Espera, espera. Um, dois, três. Agora. Eu vim animadinha hoje, porque esse grupo é fogo no parquinho, daí eu vim em homenagem ao fogo no parquinho que eles colocam. Era uma vez, num reino encantado da Casa dos Segredos 6, havia um príncipe e uma princesa que dançavam loucamente apaixonados. Mas eram proibidos de viver em harmonia porque o príncipe tinha uma obsessão por ETs. O segredo da Isabela é trabalho no circo. A voz confirma. Este é o segredo da Isabela. Esperar a guerra mundial agora. Vai pra onde? Vai pra p**** de pariu. Pra p**** de pariu. Boa tarde. Vamos passar. Transo pra quem? Transo pra quem? Humaniza-te. Porque tu és humano e tu és boa pessoa. Eu sei que tu dás o teu melhor, só não queria que me desse o teu pior. Já vi que tá um complô aqui e nada que eu falo... Não tem nada a falar. Nada que eu falo faz sentido. Não decidam. Decidam. Olha a saga. Eu não aguento mais. É fofo! Vamos lá! Que a b****! Vai! Tá de b****! Só falhas pelas coisas, Altaque! Nada. Mas não dá-os nada. Tá bom. Mas é pouca c**** é a b****! E seja muito bem-vindo à décima edição daquilo que é o real at-show mais quente da televisão portuguesa. Eu estou na atona. Ai, Isabel. É o amor. Também já passa de meia noite. O galã de novela. Qual das duas? Qual das duas será? Ele estará interessado. Será Isabel? Ou Raquel? Estou a falar. 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 Não posso falar mais. A trauma. Estas a falar. Não posso falar. Estou a falar. Aí.